É com esse belo disco de arado que começamos esse vídeo, e antes de tudo gostaria de pedir perdão a vocês pela ausência de vídeos aqui no canal. A semana que eu gravei o vídeo da Kunai, que inclusive vai estar aí no card, foi bem chuvosa, então não deu pra gravar na forja. Mas assim que o clima deu uma trégua, eu gravei dois vídeos, um é esse que vocês vão assistir agora. O problema é que logo após o clima dar uma trégua, eu peguei Covid. Isso acabou me deixando um pouquinho derrubado e atrasou a postagem de vídeos. Mas não foi nada sério, eu já tô melhor, graças a Deus. Então chega de falação e vamos fazer essa machadinha. Esse projeto vai ser um pouquinho diferente dos meus projetos normais, geralmente eu tento focar muito na parte do forjamento, e esse aqui não vai ter tanto forjamento assim. Inclusive o primeiro passo, e o que vocês me viram fazer desde o primeiro minuto de vídeo, é cortar o formato grosseiro do machado. Eu não tô me preocupando muito em deixar o corte limpo e nem reto, porque eu ainda vou levar essa machadinha pra forja. É óbvio que pra endireitar, né, já que o disco de arado tem uma curvatura natural. Também pra deixar a pátina que eu gosto tanto, que é a textura forjada, eu acho muito bonita. E também pra esticar o cabo, eu acho que o tamanho do disco de arado não me permitiu fazer um cabo tão comprido, então eu cortei ele um pouco mais gordo, mais largo do que o normal. E no forjamento eu vou esticar ele até o comprimento que eu desejo. Uma coisa que vocês me viram fazer aí, provavelmente vão ver várias vezes, é eu apagando o desenho e redesenhando o machado. Isso é porque eu geralmente não desenho meus projetos antes, e vou simplesmente fazendo e vendo aonde o aço quer ir. É por isso que volta e meia eu tô usando a escova de aço pra limpar a ferrugem e o desenho com giz, pra redesenhar o formato da lana do machado. E foi assim que o recorte grosseiro ficou, o que eu vou fazer agora é desbastar, ou seja, dar uma refinada no formato do machado. Eu também não vou ser muito chato nesse passo aqui, porque o machado tá curvo, né. E já que ele ainda vai ser forjado, muita coisa vai mudar, então não tem pra que eu ser muito chato com o desbate de agora, já que eu vou ter que desbastar ele de novo depois de forjar. E é assim que o nosso machado está ficando, como vocês podem ver eu não cheguei até as linhas originais do desenho, isso porque eu quero deixar a maioria do desbate pra depois do forjamento, que inclusive é o próximo passo. Então pega o nosso machado com o Tenai e joga na forja e vamos forjar. Utilizando um martelo leve, nesse caso o martelo de ferreiro que eu fiz aqui no canal de 900 gramas, o link pra esse vídeo vai estar aí no card. Eu forjei todas as ferramentas pra forjar esse martelo e depois o próprio martelo completamente sozinho e à mão. Então se vocês quiserem ver como foi que eu fiz isso, o link vai estar aí no card, como eu já disse anteriormente. Mas enfim, estou usando esse martelo para aplanar todo o machado, começando pela cabeça e agora o cabo. Mas como eu disse anteriormente, eu não vou só endireitar o cabo, eu também vou tentar alongar ele. E como não é um forjamento lá tão pesado, eu ainda estou usando minha marretinha de 900 gramas. E aqui não tem segredo, rapaziada. Você pode usar a borda da bigorna pra te auxiliar a esticar o cabo, mas é só ir marretando ele, depois virando e corrigindo a espessura. E depois vendo se está reto também, repetir isso até o cabo estar no comprimento e na largura que você goste. E agora utilizando minha bigorninha caseira de 55kg que eu fiz usando o Instituto Incêndio Isucata, aqui no canal, o link vai estar aí no card. Eu vou cunhar a minha logo no machado, logo essa que eu também fiz aqui no canal, o link também vai estar no card. Com a minha logo já cunhada, só falta endireitar esse machado, parece que eu estou usando a minha marreta de aplanar. E eu ainda vou ensinar a fazer essa ferramenta aqui no canal, uma melhor, já que essa aí é só uma gambiarra, né? Mas com o machado cortado, usinado e forjado, vamos para o tratamento térmico. O primeiro passo vai ser a normalização, que é basicamente esquenta e deixa esfriar devagarzinho, eu fiz isso três vezes. E agora vamos para a têmpira, que será feita em óleo diesel. O único cuidado que eu quero que vocês tomem aqui é em que recipiente vocês vão botar o óleo. Eu utilizei uma panela de ferro fundido, mas qualquer recipiente de metal funcionaria, acredito eu. Não use recipiente de plástico, porque muitas vezes durante a têmpira o óleo pega fogo e isso pode estragar o seu recipiente de plástico e jogar óleo em tudo que é canto. Mas enfim, depois da têmpira eu vou utilizar o calor residual no corpo do machado para fazer logo o revenimento. Para isso eu estava usando um rebolo de esmeril para riscar o fio da lâmina e estava enxergando as cores do revenimento irem avançando até a bordinha do fio. Essa técnica se chama Draw Tempering e eu vou fazer uma tradução livre aqui e vou chamar de revenimento de arraste. E com a machadinha forrajada e temperada vamos para a usinagem final. Mas como de costume, antes de ir para a lixadeira eu vou usar uma escova de aço para retirar a carepa, isso me ajuda a economizar a lixa. E com a carepa retirada e devo dizer que o visual forjado fica muito legal, eu vou usar uma lixa 50 que inclusive já está bem engasta para fazer o formato da machadinha. A parte boa é que não temos lá muita usinagem para fazer na lixadeira. Eu só vou basicamente limpar o perfil da machadinha e sempre lembrando que o fio já está temperado, então muito cuidado para não superaquecer ele. É por isso que é sempre bom ter um balde com água perto da sua lixadeira. Também vou usar a lixadeira para dar uma endireitada no cabo que por causa do forjamento ficou um pouquinho curvado, que inclusive eu acho bem mais bonito do que um cabo completamente reto. O problema de um cabo com curvatura é que você precisa de talas muito mais largas para conseguir cobrir todo o comprimento do cabo do machadinha. Mas enfim, chegou a hora de usinar o fio da nossa ferramenta. Eu optei por temperar ela antes da usinagem do fio dos biséis, no caso, para aproveitar que a forja já estava acesa. O único problema que isso cria para mim é ter que ser ainda mais cuidadoso na hora de usinar os biséis, para não superaquecer esse fio que é muito fino e fazer ele perder a têmpera. Mas usinando devagarzinho e com o balde de água sempre perto não tem erro não. E já que eu sou péssimo na lixadeira, eu vou usar a parte da lixa que não é apoiada para limpar as linhas de usinagem. E isso deixa o acabamento do fio muito mais profissional. E se eu afiasse essa machadinha agora, ela já seria uma ferramenta utilizável. O problema é que ela seria um pouco desconfortável de usar. Então para resolver o problema do conforto, eu vou pegar essa talbinha aqui de jatobá que minha namorada me cedeu. Acredite se quiser, eu tenho uma namorada. E eu vou serrar ela no meio. E eu não estou falando da tábua de jatobá, brincadeira. Eu estou falando de uma tábua de madeira. Haha, macinaria. Por favor, YouTube, não desmonetize o meu vídeo. Com a madeira já cortada, eu vou voltar ao corpo da machadinha. Dessa vez usinando a parte da lâmina que vai entrar em contato com as talas. Eu não vou perder muito tempo fazendo isso, até porque essa machadinha vai ficar para mim. Eu só não quero que o encontro da lâmina com as talas fique esburacado demais. E o próximo passo é fazer os furos que vão unir a lâmina às talas. Eu não pretendo colar com a cola lá muito forte, porque eu quero testar o uso de rebites. E eu não vou usar rebites comerciais. Eu quero fazer os rebites que vão prender todo o conjunto da lâmina utilizando fio, fio de cobre mesmo. Eu encontrei um pedaço aqui de fio de cobre bem grosso aqui em casa, de 3mm e tanto. E eu quero tentar simplesmente passar ele como se fosse um pino e remanchar os cantos para prender tudo no local sem usar uma cola. Mas eu estou colocando o carro na frente dos bois. O primeiro passo vai ser furar, tanto quanto o cabo, mas óbvio que começando pela lâmina. Eu fiz a marcação de onde os furos deveriam ser a olho mesmo, onde eu achei que ia ficar mais legal. E depois marquei com a punção de centro. E com a lâmina já furada, vou tomar bastante cuidado para furar bem alinhado com as talas. Também é importante prestar atenção qual lado das talas é mais plano, já que eu estou usando uma madeira que teoricamente não deveria ser usada para tala. Um lado é um pouco mais rústico do que o outro, então eu quero deixar esse lado mais rústico para fora. E com tudo já furado, eu vou desenhar o formato do cabo da marchadinha nas talas. Óbvio que com as talas presas no lugar com pinos. E eu vou fazer isso porque a maior parte da usinagem nas talas vai ter que ser feita enquanto tudo está desmontado, antes da colagem final. No caso da montagem final. Já que se eu for fazer depois de tudo já estar montado, eu vou acabar usinando fora a cabeça dos rebites e tudo vai se soltar. Isso não faz o menor sentido. Mas tem um passo da usinagem que eu posso fazer com tudo montado e isso é o formato lateral do cabo, sem mexer na espessura das talas. Então prende a marchadinha na morsa e dá-lhe esmerilhadeira. E use máscara porque faz pó, viu? Com o formato grosseiro do cabo da marchadinha já feito, eu vou desmontar tudo. Porque como eu já disse, eu não posso mexer na espessura das talas com ela montada. E com bastante cuidado pra não retirar material demais, eu vou com a esmerilhadeira e um disco de lixa, afinar cada uma das talas individualmente. Esse processo é um pouco chato, até porque é difícil prender as talas na morsa. E também é chato porque você tem que ir muito devagar, pra que você não afine as talas demais e garante que as duas estão ficando com a espessura uniforme. Mas se você for devagarzinho, sempre comparando as duas metades, você vai conseguir um resultado legal no fim das contas. Uma dica importante é sempre antes da colagem, ou nesse caso montagem final, use na essa parte aí que eu tô mexendo no cabo. Já que depois que você afixar essas talas na lâmina, vai ser praticamente impossível acessar esse cantinho aí sem arranhar a sua lâmina. E agora vamos pra montagem final. Vocês podem ver aí que eu cortei uns pedaços bem compridos do fio de cobre, já que eu quero ter bastante espaço pra errar. E eu tô usando um pouquinho de super cola pra manter tudo bem preso no lugar, mas eu não acho que vai fazer diferença nenhuma, pra ser sincero. Então cada coisa é no seu devido lugar e vamos deixar tudo muito bem apertado, pra isso eu vou usar a minha amostra como se fosse uma prensa. E antes de rebitar, obviamente eu vou ter que dar uma parada no cumprimento dos rebites, né? E aprendam com meus erros, eles deveriam ter ficado um pouco mais longos e com um pouco eu quero dizer, tipo assim, bastante mais longos. Mas o que importa é que deu certo, eu comecei usando um martelinho de penha bem leve mesmo, só pra dar uma remanchada mais grosseira nos pinos. E depois pra deixar eles com uma estética mais legal, eu passei por um martelo de bola. O que também fez os rebites ficarem mais apertados e todo o conjunto mais bem preso. E com tudo já bem preso, chegou a hora de deixar o cabo da machadinha mais confortável. O que não deve dar lá muito trabalho, considerando que a maioria do desbaste a gente já fez antes de prender tudo no lugar. Então segura a machadinha na mão, vê se a pegada tá legal. Se não tiver, dá mais um arredondado e faz isso até a pegada estar confortável o suficiente pra você. Nesse caso já tava pra mim. Com o problema do conforto, já resolvido, só falta amolar nossa machadinha pra que ela seja uma ferramenta de fato utilizável. Então pra começar a afiação, inclusive eu não sei a diferença entre amolar e afiar, se alguém souber assistir nos comentários. Eu vou usar uma lixagrão 120, é uma rotação bem baixa na minha lixadeira pra que não arrisque queimar o aço, ou seja, estragar a temperatura do fio. Depois da lixa 120 eu iria pra pedra, mas por algum motivo eu editei de modo a colocar o lixamento manual do cabo antes. Então vamos lixar o cabo, né? Eu tenho que desenvolver umas técnicas mais eficientes pra lixar o cabo. Eu também não fiquei muito tempo lixando e eu percebi que eu deveria ter feito isso antes de rebitar as partes próximas ao rebite e não dá pra lixar direito. Olha o cunho, que bonito! E agora pra deixar esse cabo ainda mais bonito e também proteger ele da umidade, eu vou passar um pouquinho de óleo, o clássico óleo mineral Singer. Que por mais que seja bem barato e usado não especificamente pra isso, funciona muito bem, como vocês podem ver, deixa um resultado muito bonito na madeira. E vamos ser sinceros, poucas coisas são tão satisfatórias quanto passar óleo no cabo de uma ferramenta. Inclusive aproveitando que vocês estão vendo esse clipe lindo aí de fundo e eu tenho um tempinho pra queimar, eu gostaria de pedir aos senhores que chegaram até aqui que comentem aí embaixo o que acharam do vídeo. Deixem um like se gostarem, deixem um deslike se não gostarem, mas comentem aí o motivo. E agora sim, com o cabo da machadinha já oleoso, vamos partir pra afiação manual na pedra. Não tem como eu detalhar muito como é que se afia em pedra em tão pouco tempo, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo ensinando só isso aí. O último passo da afiação na machadinha vai ser passar ela no couro contra a direção da lâmina, senão você vai cortar o couro, óbvio. E depois do couro sua lâmina já deve estar suficientemente afiada. Mas enfim pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu fiquei bastante feliz com o resultado final da machadinha. Eu fiquei especialmente feliz com o meu cunho que ficou bem limpinho nessa ferramenta. E eu espero que vocês tenham gostado, reitero o meu pedido. Se vocês gostaram do vídeo, curte aí e comenta aí embaixo o que achou. Se você não gostou, deixa o deslike, ou seja, descurte eu acho. E comenta aí embaixo o porquê você não gostou também. Se gostou desse conteúdo, eu acho que você vai curtir meus outros vídeos, então considere se inscrever no canal e entrar no canal pra assistir os vídeos mais antigos. Muitíssimo obrigado pela audiência e é por aqui que eu fico. Valeu!